Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Agomila, esse é meu canal Naves Baixas e mano, tamo de volta aqui com mais um vídeo seguinte mano O vídeo de hoje, eu desci lá na Lideral, os piados já estavam mexendo no gol do Gabriel, tá ligado? Eles estavam fechando a flama, foi feita a longarina ali e não foi fechada, longarina, flama, sei lá como é que vocês falam Mas é a parte ali do semi-eixo, pra não pegar no carro, pra não ficar batendo o semi-eixo e pra baixar mais o carro também E também, já vou mostrar pra vocês nesse vídeo, o agregado do erguido já, do G4 né, já colocado no carro e tal Que ficou da hora demais, vocês vão ver a alturinha que o motor ficou véi Então acompanha o vídeo até o final aí, que o vídeo tá top gurizada Demorou? Já que eu colo de volta aqui com vocês Uhul A Cielinha Não dá pra Pra amizinha Meu Deus do céu Hoje o homem tá acelerado Vai dar um bar aqui no Gabriel Vamos lá, hein Deixa o bar aqui no Gabriel Um dos únicos buracos que ele fez no carro Tá fechando Fez um rebaixo da moto? Não, só bici Demorou 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 Agregadinho, prontinho Pra amizinha Melu Ah 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 É Pra Para Antegui Porou Melu Eu saio do trampo, venho pra cá pra ver o negócio, pra filmar, né? Aí você chega aqui, o cara me coloca pra trabalhar. Fazer KPO pra ele. Olha eu aqui, fazendo KPO. É isso aí. Fazer KPO pra passar ali. Pra tampar, ficar bonitinho, tá ligado? Pelo ali, pá, endurecedor e tal. Vamos passar ali pra ver. Filho de uma rapariga. Vem aqui filmar, o cara me coloca pra trabalhar. Chateado. Oi? Chama no acabamento. Acabamento KPO. Esquece. Esquece, igualizado, ó. Só jogar uma tintinha preta, essa bolsa aqui, né? Você tá fazendo um teste, pra ver se não vai vazar. Que a bolsa ovalizou, velho, por causa do amortecedor, eu acho, eu sei lá como é que é. Mas tá ovalizado, aí vamos testar. Só encher, só que tá sem... O cilindro tá vazio e tá sem material carro pra ligar o compressor pra fazer ar. Tá sem ar pra não acessar. Ó o outro aqui, com um brato. Ó o homem. Jogador, cara. Ó o outro. Jogador. Chama aí. Serinha. Tá bonitinha, estadinha. Chama. Tá pior. Tá pior. Tá pior. Ó esse cara. Solta a porra. Belejado. Pra que isso? Já tá fechando. Tá assim, ó. Fica bom. O que vai ficar bonito. O que vai ficar mais feio que tá... É nada. Pintar de preto fosco ou de preto piante? O que? Aí. Vai deixar branco. Aí já tá... Ó o que tá pintando? Ah, fiá. Na hora que passou tá pronto. Na hora que passou tá pronto. Com nós é assim. Então, ó. Dá uma pintada. Pintada. A caixa de roda não é feia, já tava pintando. Eu tava fazendo e pintando ao mesmo tempo. Dá uma pintada. E aí, vai fazer a caixa de roda ou não? Não sei. Eu acho que sim. Calma, ó. Pintura... Tempo tem. Muita por cima do... Da sujeira pra te andar pra casa. Tá limpo. Daí fala que é novo. Não é? Esqueci de pintar a bolsa. E pintando tudo. O que pintou a saída da manghiereu? Olha a bolsa. Ea pintou-se de cap. Gato. Te-a tribut, hein, Pia? Avem maric. Tretinho, fostinho. Ó, só não é louco, meu gureu. Esquece. Esquece. Verou. Caixinha, pretinha. Original, tipo original que fala. Tirou nem os plásticos, é original pra mim. Se bem que eu também tenho, então. Ó a buzina, onde tá? Esse aqui é baixudão, mas ainda usa plástico. Aí não dá, né? Quem tá querendo estudar? Chama-nos. Ó o pezinho. Esquece. Ó, a diferença desse amortecedor, velho. Ih, meu Deus do céu. Esse aqui é o baixudão que o Eric andava, tá ligado? Diferença do amortecedor. E o botão aí? Você vai testar pra não vazar, só que tá sem ar, sem bateria. Como é que faz ar? Aí quebra nós. Nego, você assustou. É, mas se ligou. O que? É, sim. O cara é fácil. Fazendo ar, é muito só. Vercedão. É o que? O caracol dele tá guardado. É, não esquece. É grande, filho. Ó, o homem ficou louco agora. Vai marretar o carro. Ele queria ficar de outra cor, mas ficou muito calmo. Esquece. Ó o tanto de mágica aqui pra... Quem falou? Ah, não, é mágão, né? Mano! Toma o gordinho! O homem tá louco! Isso aí se chama... Ajustes. Ajustes. Tudo minimamente calculado. Mota o chão, ativado. Mota o chão, ativado. Eu tenho pra mim que isso aqui tá tortinho um pouco. Tem pra mim que tem que ir mais pra trás. É, um pouquinho mais pra trás, Gorninho. É. Isso aqui não tá bem... Não, mais pra trás, mais pra lá, não pra cá. Soltando o agregado. Viu, é por isso que eu não rebaixo o carro. Né? Vou erguer o meu. Já é original, devorço. Aqui deu gol. Eu acho que vocês são de caras sem talento. Se tu não correr, eu não me adianto. Mas tem meu topo, mano. Dá um saco lá pra eu tirar. É, pô. Tira o perifuso. Entra lá no canal, lá, Naves Baixas. Naves Baixas. Não tem um saco nenhum. Diego, dá uma luma de uma católica, por favor. Aqui? É. Ah, não pegou a rosca, né? Já pegou. Mais? Opa! Tá torto pra cá, pô. Tá verdade, mesmo. Enfimado, hein? Calma aí. Ainda tá no certinho do indicador. Pô, deu um parafuso comigo aqui, ó. Entrou? Eu acho que sim. Vou pegar a chave. Uma bombadinha ali, Diego. Só uma bombadinha. Mais um. Entrou, não. Cozinha, mano. Eu, gurizada, tenho erros técnicos do Gabriel aqui. Vai ter que cortar um pouco mais do agregado aqui. E aqui também. E... Que pegou na hora de colocar lá, tá ligado? Aí... Tô pegando no agregado. Aí ele vai cortar amanhã certinho e tal. Aí depois da hora que for montar, né? Grava, tá ligado? Mas colocou ali e... E não deu bom. A favela não venceu. Não esquece. Então eu vou te colocar a corrente aí. Foi arredentada ali no... No gol do Guilherme. E... Trocar. E é isso aí, gurizada. Por hoje é isso aí. Vou lá mexer nisso aqui amanhã. Me chama. Pede em vídeo. O que você quer? As chapas, colocar embaixo do Guilherme. Ah, tô precisando também lá pro Tang. Aí, gurizada. Olha o agregado aqui. Agregado Slim. Quer falar? Oco cortadinho, ó. O homem é louco. Cortou o agregado aqui. Dobrou aqui o bagulhozinho. Falta levantar o câmbio. Mas já levantou aí. Aí... Só falta colocar o coxinho aqui. Que não encaixou direito. Que eu coloquei torto. Foi mal. Aí... Eu vi aqui. Aqui, que nem vocês viram aí quando tava fora. Só pendurar os pors da chapa aqui. Montar o carro inteiro. E botar o carro pra correr. Acho que tá na solta. É isso aí, gurizada. Tá feita a situação aqui. Framizinha fechada. Vai, esquece. O cara ainda vai pegar aqui, cara. A roda não pode ir no teto do cara ainda, piado. Que que é? Machi, machi, machi. Esquece. Que eu falo fora e corto. Ah? É o barulhão, cara. Sabe o que você tá fazendo? Tá bom. Então tá certo. O BES tava ruim. E aí, gurizada aí. Que o barulhão tá aí. E é isso aí. Colocou umas avelhinhas aqui só pra prender o parafuso é um pouco menor, tá ligado? O parafuso é muito grande. Cadê o barulhãozinho aqui? O arafuso daquela ali vai dar aqui acima, mais ou menos, tá ligado? Com o rosto até aqui. Aqui, até aqui. Pra ficar firminha ali. Como diminuiu, né? E aí, gurizada. Pra cima do progresso. O próximo vídeo eu mostro andando, tá ligado? Parece que tá ligado. Paralho, cara. Deixa eu gravar. Ah, vai dizer que não sai. Deixa eu trabalhar, cara. Trabalhar pra quê, cara? Vai dizer que trabalhar dá dinheiro. É porque você não trabalha, tá cheio. Ó o pezinho, esquece. O que que é? Trabalho, vive com o golzão espancando. Esquece. Cheio de vazamento, PVA atrasado. O som tá daquele modelo. Esquece. Ó o outro lá, terá tanque, tá? Bora trocar de roda, velho. Bota no meu carro aí, velho. E é isso aí, gregado tá aí e bola pra cima do progresso. Então, gurizada, o que que vocês acharam aí do vídeo, mano? O que que vocês acharam aí do agregado erguido, da flama fechada ali? Fechamos a flama, passamos um capeózinho e jogamos uma tinta em cima só pra ficar parecendo o original, né? Original da fábrica da Vox. Chama, esquece. Com a coricó, gurizada. Ah, Maria. E é isso aí, gurizada. Foi feito ali o trampo no agregado, foi cortado as quatro pontas dele, né? Que vai no suporte do monobloco. Então, foi cortado ali e soldado mais baixinha, tá ligado? Pra o agregado subir mais e livrar mais o chão. Já levantando o motor junto. Porque como o suporte é no agregado, o motor vai subir. Só faltou fazer o suporte da frente ali, do motor, pra ficar filezinho, tá ligado? Pra ficar presinho o motor pra cima. Mas é isso aí, nos próximos vídeos iremos mostrar pra vocês. Demorou? Se vocês gostaram do vídeo aí, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo aí pra tá ajudando a gente a crescer, mano. E continua acompanhando a série de vídeos aí que vai tá muito top. Demorou? Tamo junto. Valeu. Falou. Fui.